Deve tá muito bom aí Pra você me ligar essa hora A sua foto não condiz Com quem cê tá falando agora Achou mais um amor comum Que não chega aos pés da nossa história E eu achei, e ele fez O que cê tá me prometendo agora E ele tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós Ele falou pra te falar Se você não tá fazendo amor a gente tá E ele tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós Ele falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor a gente tá Grita não, coração Achou mais um amor comum Que não chega aos pés da nossa história E eu achei, e ele fez O que cê tá me prometendo agora E ele tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós Ele falou pra te falar Se você não tá fazendo amor a gente tá E ele tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós Ele falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor a gente tá E ele tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós Ele falou pra te falar Se você não tá fazendo amor a gente tá Arrocha papai Grita não, coração Mike Oliveira falando de amor, bebê Ah, olha como você não tá fazendo amor a gente tá E ele tá no viva voz Ouvindo cê falar de alto Não dá ou seja assina Olha como você não tá fazendo amor a gente tá E ele tá no viva voz E ele tá no viva voz E ele tá no, não dá muito amor a gente tá